A gente fala agora da violência na região de Terra Vermelha, em Vila Velha. Em três dias, pelo menos oito pessoas foram baleadas na região. Mais uma vez o crime aconteceu de madrugada. Foi nos cruzamentos das ruas Presidente João Goulart e Luiz Gonzaga, em Ulisses Guimarães, Vila Velha. Foi por volta das duas horas da madrugada. De acordo com as informações recolhidas no local, os atiradores estavam ali, naquele portão. Estavam escondidos, até que viram que o alvo que eles queriam apareceu, de repente, nesse local. E estava exatamente aqui, nessa esquina. Antes de atirar, eles já deram um recado. É você mesmo que a gente quer e hoje a gente te mata. E começaram a atirar. As informações são de que o alvo, que tem 30 anos, não acreditou nisso não, viu? Ainda ficou parado aqui um tempo. O suficiente para ser atingido com dois tiros, nas costas e na virilha. E saiu correndo por aqui, viu? Dobrou a esquina e acabou se escondendo dentro de uma casa. Quando a polícia chegou, descobriu que, na verdade, não era apenas um ferido. Eram dois. O outro é um adolescente de 15 anos que foi atingido na perna. Uma das vítimas, um homem de 30 anos, é traficante antigo no barco. Já foi preso algumas vezes. Esse foi o terceiro ataque dessa semana com vítimas na região da Grande Terra Vermelha. Na segunda-feira de madrugada, quatro pessoas ficaram feridas quando dois homens em uma moto passaram atirando em uma rua do bairro Barra Mares. Dois deles, um adolescente de 17 e outra jovem de 18 anos, ficaram gravemente feridos. Na mesma tarde, na segunda-feira, cerca de 14 horas depois desse fato, um novo ataque aconteceu. Desta vez, no bairro 23 de maio, onde duas pessoas foram atingidas. Um jovem de 22 e uma jovem de 23. Essas seis vítimas se juntam agora a mais essas duas pessoas atingidas nesta madrugada de quarta-feira. Totalizando oito vítimas em três dias. É complicado, hein? O patrulhamento na região foi reforçado pela PM e também pela Guarda Municipal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.